Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Gabi Thomas, bem-vindos ao meu canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Espero que você goste, que consiga te ajudar com as informações daqui do meu canal. Eu falo sobre pessoas cruéis, pessoas más, que não têm compaixão, como pessoas narcisistas e psicopatas. E explico pra vocês sobre esse distúrbio de personalidade, como também ajudo vocês a se reerguerem depois do abuso e saberem identificar essas pessoas antes de caírem de novo em algum relacionamento. Hoje eu quero falar com vocês sobre, será que um narcisista, uma pessoa pode virar narcisista depois que é traído? No meu vídeo anterior, vou colocar aqui pra vocês darem uma olhadinha. Eu falo, né, que narcisista se vinga depois da traição. Mas e se a pessoa, e se o narcisista tava sempre bonzinho, né? E se você traiu o narcisista durante o love bombing? O que que vai acontecer? Hum, já me perguntaram isso. O que que acontece? Gente, imagina, o narcisista não vira narcisista depois que acontece alguma coisa. Narcisista já cresceu narcisista. Ele só foi melhorando a maneira de se camuflar na sociedade. Então, durante o love bombing, você acha que ele é uma pessoa normal, carinhosa, boa, né? Daí imagina, você começou a sair com o narcisista, daí o seu ex que você era apaixonado, que não é narcisista, te quer de novo, te quer de volta. Você consegue resgatar um relacionamento antigo que você já conhecia a pessoa e trai o narcisista. Gente, ele não vai virar narcisista. Ele só vai tirar a máscara de um dia pro outro. Não vai virar coisa nenhuma. Narcisista não vira narcisista em um dia. Ele cresce assim. E daí é pra você ver como ele estava te manipulando. Entende? Se isso acontecer, é a sua maior prova de que a pessoa é um narcisista tentando te manipular, fazendo love bombing. Então, não caia nessa. Deixa aí. Volta pra pessoa que você estava saindo antes. Diga adeus pro narcisista antes de começar. Não se sinta culpado, porque é muito capaz que você se sinta culpado. Ou culpada. Porque você vai, ah, mas ele é tão bom pra mim, ele faz tanta coisa pra mim. Será que eu não tô me auto-sabotando? Será que eu não tô me deixando tirando uma oportunidade de ser feliz? Já pensei nisso também uma vez. E acabei ficando como narcisista, né? E fiz uma burrada. Devia ter saído fora. Então, não se sente culpado, porque vai bater, vai haver uma adicionância cognitiva pelo fato de ele ter feito coisas boas pra você. Principalmente se ele só fez coisas boas pra você. Como durante o love bombing, né? Porque o love bombing, eles fazem de tudo. Não fazem nada mal. Então, a gente não teria, a gente não acharia desculpa pra traí-los. Mas se acontece de você trair, eles viram os bichos que eles são. Cai a máscara. Eles são bravos, escrotos com você. Eles xingam você, sabe? Te colocam pra baixo. Chama de vagabundo pra baixo, sabe? E você acaba achando que eles têm razão de te tratar dessa forma, porque você pensa, nossa, é verdade. Ele foi tão bom pra mim. Eu não tinha motivo de traí-lo. A gente não tem motivo de trair ninguém. A verdade é que a gente não... A ética social é essa, né? A gente não trai... É melhor a gente terminar com uma pessoa antes de traí-la. Essa seria a realidade ótima do mundo, mas não é a realidade normal do mundo, né? A realidade é que existem pessoas que traem outras pessoas, né? Quando isso acontece, é um tapa na cara tão grande do narcisista, porque ele vai pensar, eu fiz tudo isso pra essa menina ou pra esse menino. Eu fiz tudo, sabe? Eu tentei tanto, coloquei tanto esforço pra tentar conquistá-la e não conseguir. Então eles se sentem fracassados. Eles ficam com vergonha, eles ficam com raiva. Eles agem como os monstros que eles são. Olha, gente, se a pessoa for escrota com você, já é motivo pra você sair do relacionamento, tá? A pessoa pode ser a pessoa maravilhosa, que vocês já devem estar juntos já faz tempo. Se a pessoa começa ou já é grossa com você, de te humilhar, te xingar, te, sabe, minimizar, te fazer se sentir louca, a pessoa pode ser, pode te dar um monte de coisa, pode te encher de bombom, pode te encher de viagem, pode comprar tudo pra você. De vez em quando pode te fazer um carinho. Isso daí não é motivo suficiente pra você continuar ouvindo barbaridade e ser tratado como um lixo. Então esse é um grande sinal que essa pessoa possa ser narcisista. Que só a... que deixou a máscara cair porque não precisa mais esconder quem ele é, já que você já tá com o outro, entende? Então fica aí essa lição pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não deixa de dar um like aí e se inscreve no canal se você não faz parte ainda da família. Tá bom? A gente se vê aí. Um beijão pra todo mundo. Até mais. Oi! Você já adquiriu o seu manual de cura emocional? Se ainda não, não tem problema. Vou deixar o link aí embaixo pra vocês, tá bom? Beijinho!